Pode ser que eu jogue bem aqui também. Mano, ai cara. Eu tomei tanto bloco ali. Olha isso, mano. O cara ali ainda. Ah não, agora me desestabilizei. Eu não acredito, mano. Beleza, galera. Estamos aqui para mais um vídeo de StumbleGuys. E hoje, galera, finalmente vamos terminar o passe. A gente terminou até que relativamente rápido. Porque eu fiquei jogando bastante em off também por esses dias, tá? Inclusive, olha quantas estrelas faltam. Falta pouco, galera. Falta pouco, a gente já vai liberar. Bom, vamos jogar então. Espero que vocês gostem do vídeo. Simbora. Vamos embora então, galera. Começando no pior mapa possível. Ai, que ódio, galera. Ou pelo menos já começamos na frente aqui, ó. Dá uma giradinha. Parece que o meu 360 no começo desse mapa é sempre errado, galera. Deixa eu sair de perto do pessoal aqui, ó. Porque senão... Vai que os caras me batem, né? Vai girar. Dei um pulo. Beleza. Aí, ó. Show de bola. Show de bola. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Até sei o que eu vou fazer aqui, ó. Pula pra cá. É, os caras não têm paciência, mano. Os caras não têm paciência pra fazer o negócio... Ah, passei. Ué, cadê a pessoa que tava aqui? Vai de bem se junto. Ai, mano. Ih, ah lá. Acabou, acabou. Ih, mano. Ó, tem um car chamado ruim. Tem um car chamado ruim. Ele foi de base? Ele ganhou. Nossa, ele foi o último a passar, cara. O último a passar. Vamos ver. Ok. Ok. O mapa do espaço pra... Pra segundo mapa pra mim tá bom. O problema é o terceiro. E comecei num lugar bom aqui. Só que comecei tomando bloco. Aí, ó. Show de bola. Show de bola. Calma aí. Vamos ver se ninguém vai querer atrapalhar a gente. Olha aí. Os caras tão jogando certinho, hein. Olha, agora eu joguei bem aqui, hein. Esse é o modo que você tem que fazer ali pra deslizar mais rápido, galera. Aqui. Aqui. Mano. O pessoal tá na cola, mano. O pessoal tá na cola. Onde é? Ah, é o meio. Beleza. Deu pra passar. Poderia ser final, né? Poderia ser final agora. Quando eu tô... Quando eu tô... Eu não vou ganhar. Eu penso assim. Dava pra ser final. Ih. Ai, que susto, mano. O cara parou do nada. Eu falei, ué, lagou. E o cara perdeu. Nossa. Olha o pessoal chegando. Olha o pessoal chegando. Opa. Seis. Sete. Ixi. Hum, o outro ali quase chegou, mano. O velho, o... O Rafa ali, o velho ali, ó. Quase que ele chega, mano. Vai, pode ser um block dash, né? Poderia ser um block dash pra... Pra... Pra finalizar divertido. Não vai ser. Ai, 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 galera. Esse aqui faz tempo que eu não jogo, viu? E o truquezinho do final lá, tô mandando mal. Mano do céu. Tomei um bloquezinho ali que atrapalhou, viu? Atrapalhou. Nossa, o cara foi consumido, mano. Olha como que vai sumir já isso aqui. Beleza. O cara tá mandando bem, viu? Oh! Sai! Ai, mano. Sai de perto. Pera, agora é tomar cuidado aqui, né? Ah. Obrigado. Obrigado. Gente, o que que eu fiz, mano? Sabe o que eu ia fazer? Tem como passar ali por baixo. Pra você não tomar as bolas ali do... Né, de fogo. Só que eu nunca tinha andado por ali. Aí... Eu não sabia que tinha aquele buraco ali que você morria, mano. Ai, eu fui andar ali pra explorar. Ai, mano. Daí o cara acabou deixando a vitória. Aí eu tinha deixado pra ele. Aí ele deixou de novo. Aí a gente ganhou, né? Não dá pra saber de quem foi essa vitória agora. Lá vai. Mano, só quero jogar um block dash hoje, hein? Block dash pra dar aquela aquecida. Pra dar aquela divertida, sabe? Ó, tem um cara ali, ó. Tem um cara. Já vi cara ali, ó. Ó. Olha a rasteira rolando. O cara que deu rasteira ali tomou. Daqui a pouco eu vou tomar. Fique vendo. Daqui a pouco eu vou tomar. Dei rasteira no cara de novo. Ai, meu Deus do céu. Ai, tomei. Não, 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 não. Gente do céu, o que que aconteceu? Ah, meu amigo. Achou mesmo que ia dar soco em mim, né? Achou mesmo que ia dar soco em mim. Porque o cara virou... Eu tenho quase certeza que o cara virou em mim ali pra dar soco. Tenho quase certeza absoluta. Agora esteja preparado. Ó o Car Craft YT aqui, ó. Final vai ser nossa. Tenho certeza absoluta. Laser. Vambora. Poderia ser final? Poderia ser final. Aqui eu acho que o pessoal vai querer brigar. Aqui eu acho que o pessoal vai querer brigar. Ah, tomaram um susto, né? Tomaram um susto achando que eu ia tomar ali, né? Pode falar. Pode falar. Tom, né? Foi de um lado pro outro assim, ó. Mano, foi... Tomaram um susto que eu tenho certeza absoluta. Porque até eu tomei, galera. Até eu tomei, viu? Até... Olha lá a briga. Tô falando? Tô falando que o pessoal ia querer brigar? Olha lá. Foi só puxar um soco, galera. Opa. Sabia. Sabia. Ai, que susto, mano. Eu falei pronto, perdi. Falei pronto, perdi. Do nada. Do nada o meu personagem parou. Eu nem vi o pessoal morrendo, mano. Não vi. Não vi mesmo. Bom, como foi a eliminação agora, galera, eu acho que não vai ser de novo, viu? Poderia. Mas pode ser um tobogã agora. Olha lá. Hum... Ok, ok. É um Lost Temple. Vai ter briga aqui, galera. Comecei no meio, tá bom. Vou pela direita aqui, ó. Vou pela esquerda. Deixa eu tomar cuidado aqui, ó. Espera. Ai! Tinha trombado ali, mano. Ih, tomaram ali. Tomaram. Tomaram. Vambora, vambora, vambora. Vai descer a bola. Beleza. Aí aqui é só esperar aqui, ó. Passa pelo lado. Nossa, disparado, galera. Disparado. Posso até dar uma brincada aqui, ó. Quase. Bati na parede. Imagina eu perco, mano. Imagina eu perco. Ia ser merecido, né? Com certeza. Ia ser merecido se eu perdesse essa, mano. Por bobeira. Bom, pelo menos mais uma coroa. Vamos aqui, ó. Liberar agora, galera. Nossa, isso que eu acho injusto, né? Poderia ter um épico ou melhor no passe grátis. Né? Poderia. Aqui, ó. Último nível. Pronto. Um épico ou melhor no passe grátis. Olha lá. Olha o que que me vem. Vem o Olafson. Mano, nunca vi essa skin na minha vida, galera. Vamos ver se a gente pega 260, pelo menos, né? Só pra dar aquela fechada ali no número das coroas. Hum, ok, ok. Mano, queria muito jogar um futebol de 32 pessoas, galera. Ia ser incrível. Ih, tem bota ali. Já vi que tem bota ali. Já vi que tem bota ali. Cadê as rasteiras? Cadê as rasteiras? Ah, o cara tentou soco ali, hein? Meu Deus do céu. Eu não consigo levantar, mano. Deixa eu vir pra cá, porque se eu tomar... Mano, como... Como que eu tomei aquele soco? Como que eu tomei aquele soco? Eu não vi quem foi. Eu não vi quem foi. Não vi quem foi. Ih, não tô ligando. O cara conseguiu dar o soco só em mim. Tinha todo mundo, todo mundo ali no meio. E só eu tomei o soco. Ó o Ledrox aqui, ó. Afinal, vai ser eu e ele, rapaz. É isso, é isso. Eu e ele. Vamos ver. Que vai cair. Que não caia um futebol. Que não caia ali um... Qualquer joguinho de time, galera. Nenhum jogo do time. Não quero mais jogar jogo de time. Tá bom. Tá bom. Tá ótimo. E aí? Aonde que a gente vai começar? Não tá numa posição muito boa, né? Meu Deus do céu. Tô empurrado ali, galera. O que aconteceu ali, mano? Pera. Beleza. Tô pegando o jeito ali, galera. Tô pegando o jeito ali. Calma. Beleza. Passamos já. Não tem risco de nós perder aqui, né? Vai pro cantinho. Suave. Pode dar uma brincadinha aqui, ó. Mano, por que que tem essas paredes invisíveis, né? Olha isso. Ah, lá. Olha lá. Mano, é muito engraçado quando três pessoas da coração... Ah, ele é drox. Ah, ele é drox. Não, mano. Mas é muito engraçado quando três pessoas da coração tem um negócio que fica louco, galera. Fica louco. Imagine mais que três. Eu tenho que testar isso um dia. Eu tenho que testar isso um dia. Um vulcão. Um vulcão pra finalizar. Se eu joguei bem no Lost Temple, pode ser... Que eu jogue bem aqui também. Mano, ai, cara. Eu tomei tanto bloco ali. Olha isso, mano. O cara ali ainda. Ah, não. Agora me desestabilizei. Eu não acredito, mano. Eu não acredito nisso. Era pra eu ter passado aquela hora, viu? Era pra eu ter passado aquela hora. Tenho certeza que eu tinha acertado a... O truque. É, mano. Mas o tempo que eu tô levando aqui... Pera aí. Mas o tempo que eu tô levando aqui... Calma aí. Ah lá, mano. De novo, galera. Tomando bloco. Eu não acredito que eu vou ganhar isso aqui. Mano, todo mundo ficou caindo também. Ah, não. Ah, bobão. O cara se escondeu. O cara se escondeu. Ai, mano. O cara parece eu. Olha lá, viu? Falei. Aquela hora eu quase perdi e ia ser merecido. Esse aqui perdeu e foi merecido também, ó. Foi zoar e já era, mano. Eu vou mais uma agora. Pra tentar finalizar quatro vitórias. Gelo. Tá aí o mapa que eu tenho que treinar de novo, galera. De novo, de novo, de novo. Vambora. Vamos tentar fazer isso aqui, ó. É. Eu vou começar a fazer desse jeito. Só que pra mim é um pouco mais difícil do que eu já... Ui. Do que eu já fiz, viu? Ah, não consegui. Eu achei que dava pra fazer um negócio ali. Pera aí. Vamos voltar. Opa. Aí. Só pra... É só pra fazer, né? Não precisava fazer. Se eu fosse direto, era muito mais rápido, né? Passei reto. Mano, não sei por que eu adoro fazer esse tipo de coisa. Que é passar reto. Ó o outro é passando reto aí, ó. Mas sem ganhar agora. Ai, quase caiu, mano. Quase caiu. Ó o outro chegou na voadora. O pessoal tá chegando. O pessoal tá chegando. Mano, e pior que tem um monte de bot, mano. Tem vários botes. Ixi, o cara perdeu pro bot, mano. Que tristeza, cara. O bote tava ali na frente. Olha quantos botes. Que estranho. Estranho quando eu vejo tanto bot assim, galera. Eu acho muito estranho. Até porque a partida acha rápido, entendeu? E aí não faz sentido ter bot. Quer dizer, até faz. Mas geralmente quando é bot, demora pra subir o número ali de jogadores. Tobogã. Tobogã acho que é um dos mapas que eu mais gosto de jogar, viu? Mesmo às vezes errando feio, eu gosto de jogar. Aí, ó. Quase tomei na cabeça. Ah, meu amigo. Ah, meu amigo. Quem que foi? Quem que foi? Foi a princesa, né? Foi a princesa. Foi a princesa. Cadê a princesa? Cadê? Ih, caiu, hein? Caiu. Caiu. Cadê, mano? Cadê que pegou o checkpoint? Foi essa aqui, ó. Ema. Perde. Perde. Ganhou. Mano, foi usar rasteira e errou o trampolim. Só que mesmo assim ganhou, mano. O bote. Tem um bote que passou, cara. Um bote que passou, mano. Que seja eliminação. Vai, block dash. Manda block dash pra nós aí. Lá vai. Block dash. Block dash. Ai, ai, ai. Vou até coçar os olhos aqui. Calma aí. Vambora, vambora. Vambora. Já vou jogar concentrado aqui. Concentradíssimo. Mais ou menos, né? Olha lá. Nem ferrando. Nem ferrando que sobreviveu ainda, mano. Se pendurou ali pelo dedinho. Se pendurou pelo dedinho. Olha lá. Boa. 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 Mano, nem sei como que eu acertei, mano. Sai de perto de mim. Ai, mano. Ai, sobreviveram, mano. Quer dizer, um eu vi que sobreviveu. O outro aqui que eu não tinha visto. Olha isso. Ah, que susto. Ó. Ó. Já vou fazer o truquezinho aqui, ó. Já pra ficar suave. Pra ficar suave. Acabou? Ai, mano. Que engraçado, galera. É engraçado, mano. É engraçado. Ai, às vezes é engraçado, né? O problema é que, às vezes, é engraçado pra mim, mas não é pros outros, né? E vice-versa. Então, ó. Tem que tomar cuidado com isso aí. Galera, quatro vitórias. Já fechamos aqui 261 coroas, tá? E tamo rumo aí a conseguir mais, hein? Então, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Não se esqueça de deixar seu feedback aqui nos comentários. E eu espero vocês na próxima. Muito obrigado. Valeu. Um abraço do Eric. Falou. E aí E aí E aí E aí Tchau.